O problema que nós temos na parte aqui de Aruba está, nós temos que crescer e cumprir o trabalho. E não diz que crescer não, nós temos que crescer não, riba de 2.500 florins a riba. Porque a nossa economia está caríssima. O problema que nós temos atualmente está com 80% de que estão vivendo em São Nicolás, tem que ir todo dia buscar emprego na outra banda da isla. O que é que está acontecendo? Nós autonômicos vamos mudar mais rápido. Porque a vida social não estamos iguais com outros cidadãos de outra parte de Aruba, porque se você trabalha cinco horas de despensa, se você trabalha cinco dias para semana, para nove horas, mas vários hotéis atualmente estão fazendo com o nosso povo. Nove horas para dia, cinco dias para semana. Tem que viajar seis dias para semana. Que tempo tem para a vida social? De como você quer, é criminalidade. E o problema social está sendo alarmante. Está passando, riba, e trem aqui, com a SIGI, para decadascar. E a minha ponência política está para nós começar a trazer de uma maneira para criar cúpera de trabalho para a parte aqui de Aruba. Depois, chegando bem arriba, com um percento de nós rendendo, porque está mais cerca de casa. E também tem qualidade de vida, com a minha visão para a seguinte eleição. Então, eu tenho várias outras ideias para proponer, mas, logicamente, eu tenho cuidado para a campanha começar oficialmente. Então, eu já me acabe com a ideia que eu estou proponendo, já acaba na base que está implementando. Agora, a direção, a salida de defensa de nossa biblioteca, porque não é para trás de mim, você pode ver que a biblioteca está não é para trás, para anos, para anos, para anos, para anos, para anos, nós castigamos nós, porque nós não podemos ter acesso a uma biblioteca. Desde o siglo XXI, nós não temos acesso a Aruba, não é uma biblioteca. Nós não temos que ter acesso a uma biblioteca, que tem na playa. Que abuso? Que abuso essa questão de gabinete na mando? Então, a Aruba, depois de que eu estou a fazer um ano, nós temos que ter acesso a uma biblioteca, que nós temos que ter acesso a uma biblioteca, via de um outro ministério, que é o Ministério do Turismo, e tem a Aruba, desde o 3 de julho de 2016, ainda a construção, a Biblioteca não começou ainda. Então, o governo aqui está dizendo, manipula, estraque, há uma caquinha, que você vai, para guardar a eleição, para entrar na campanha eleitoral de 2017, para encontrar um projeto, um projeto que nasceu no passado, bobario, e um projeto de mercadeio, para ganhar o povo, para ganhar um outro mandato. Isso é o Turismo.